Daê, daê, voltamos aqui, ó, primeira corrida, hein, minha gente, ai meu Deus, tô preso. É, moleque, você vai perder essa primeira corrida tua, véi. Que isso, cara, demorei séculos aqui pra chegar em primeiro, né, não vai chegar em segundo não. Cadê a seta? Ah, aqui, ó, a seta aqui, ai, caralho. Ai, meu Deus. Ai, caralho, passei reto. Parabéns, me encurrou. Ai, caceta. O Naruto já foi lá na frente, mano. Ai, caceta. Olha, nossa. Ok, estou indo. Ai, meu Deus, caralho, caí. Caiu lá embaixo? Caiu. Bora. Ai, vai, 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 vai. Tem um monte de sangue na rampa aqui, véi. Ah, nossa, consegui. Agora vai, agora vai. Tô manjando ainda do... Ah, não. Nossa, passei reto. Segura aí. Passei reto também. Ai, que foda. Ô, o Naruto tá em primeiro, mano. O Naruto é dos animes, cara. Eles manjam. Ai, 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 ai. Ainda bem que vocês é ruim, né, mano? Eu tô... Aliás, ainda bem que o Naruto é ruim. Não pode falar de você que você tá aprendendo ainda o jogo, pá. É, daqui a pouco tá ficando meio louco. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, quase. Fui. Ah, não, véi. Ih, meu Deus. Eu fui. Enrola, fodeu. Passou? Ô, ô. Checkpoint. Aê, nóis. Aê, agora eu fui, véi. Nossa, agora ninguém segura o malefano aqui. Eu nem sei onde que tá a outra. Ah, tá ali embaixo. Ou não. É GG. Cacete, véi. Eu não sei onde tá a bandeira. Nossa, eu não acredito, véi. Essa moto minha não tá acelerando, não, cara. Sério mesmo. Pra mim já apareceu a bandeira final aqui. Ah! Eu vou falar no final do vídeo que eu deixei tu ganhar. Nossa, véi. Puta que parola. Vou tomar um NC bonito, véi. Acerte, véi. Apenas aceite calado, né? Nossa, tô muito ruim. É que quando o bagulho cai na distância ele morre. É que eu não sei nem cair sem morrer. Aperta e segura. É, tem... Aê, caí. É aleatório. Eu caí com o bico da frente, tá ligado? Não morri. E aí, o que eu faço aqui? Já tá com a bandeira aqui na minha frente, cara. Eu te espero. É, é a dúvida de quem tá ganhando, né? É, difícil. Nossa, a moto que corra, véi. Tudo bem que tô caindo daqui, véi. A moto que corra lá naquela porra. Vou finalizar aqui. Estilo Valentino Ross, o bagulho. Ô, o Naruto tá aqui ainda, véi. Vai lá, GG. Aí, véi. Ai, véi. Que foda, mano. Não tinha uma mais difícil, não, mano? É, a primeira corrida que eu fiz aqui no GTA 5 já venci, véi. Cacete, é nóis, véi. Que tá vencer, porra. Imagina se tivesse uns 30 aqui na mesma corrida, cara? É, loucura. Loucura que ia ser isso aqui? Agora passei. Agora vai. Agora tô vendo tudo. Agora vai, checkpoint. Tem que... Agora vai. Ó, ó, calma, segura. Opa. Tô indo, hein? Calma. Pega velô aí, hein? Nossa. O cara passou a iniciar... Pera, para. É. Pô, é isso aí, galera. Finalizando aqui o primeiro vídeo aqui de corrida no GTA Online. É claro, né? Vencendo, cara. Pô, eu não sofri bullying lá no colégio por não ter GTA, né? Pra não chegar aqui e ficar em segundo lugar, né, meu filho? Eu deixei você ganhar. Ah, sim. Errei, assim, de propósito. É, com certeza, cara. Eu agradeço a sua ajuda. Sua bondade, né? O Naruto mais ainda. Ele é level 91, cara. Ele deixou a gente ganhar. Ele é level 91, velho. Valeu aí, Naruto. Esquece aí de dar o hit com da vitória, hein? Joinha é o meu favorito. Compartilha aí no Face. E se você for no canal, se inscreva. E a gente volta aí nas páginas de jogatina. Tudo tá certo. Alô!